E uma vaiva de uma crise conjugal Fui parar em uma casa de amor profissional Era a primeira vez que eu tava ali E uma dama agradável Começou a me ouvir Me aprende a minha vida Fui falando das penhas Fui ficando emocionado com cerveja Deitei no colo e o programa já era É o David M.M. Tá ligado? Fala a parte desse nome Eu sou chique pra trocar de nome Jorei no cabaré Jorei no cabaré Não tive coragem de sair minha mulher Não tive coragem de sair minha mulher Jorei no cabaré Jorei no cabaré Não tive coragem de sair minha mulher Não tive coragem de sair minha mulher Jorei no cabaré Jorei no cabaré É o David M.M. Tá ligado? Fala a parte desse nome Eu sou chique pra trocar de nome Jorei no cabaré Jorei no cabaré Jorei no cabaré Jorei no cabaré Não tive coragem de trair minha mulher Chorei no cabalê Chorei no cabalê Não tive coragem de trair minha mulher Não tive coragem pra escutar Chorei no cabalê Chorei no cabalê Não tirei coragem de trair minha mulher Não tirei coragem Daquilo que eu não vou me passar a ver É o David M.M. Tá ligado? É o Samir que tá tocando